Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sou o padre Márcio Leandro da comunidade Canção Nova e é uma alegria muito grande estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus, convido você a pegar em 2 Pedro capítulo 1 versículo 10, segunda carta de São Pedro capítulo 1 versículo 10, o tema que me foi passado é vocação e obediência, segundo Pedro capítulo 1 versículo 10, irmãos procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois agindo desse modo não tropeçareis jamais, antes assim é que vos será ortogada a generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra do Senhor, vamos aplaudir a palavra de Deus? A primeira e a comum vocação de todos os cristãos, a igreja irá nos ensinar que é a santidade, todos nós somos vocacionados a santidade e essa palavra de hoje também, ela nos mostra que todos nós também somos vocacionados a entrada no reino eterno. por isso o Senhor, ele nos chama, ele nos vocaciona para sermos santos, para que nós possamos um dia ter a nossa entrada no reino celeste e habitar eternamente com Deus, vocação, essa palavra de forma geral, ela significa chamar, Deus nos chama no amor e na obediência, nós respondemos ao seu chamado que nos conduz a felicidade, ou seja, Deus nos chama porque ele nos ama, porque Deus nos ama, ele nos chama, ele nos vocaciona e aí nós precisamos ouvir o chamado de Deus e esse ouvir o chamado de Deus é a abertura do nosso coração, se não abrirmos o nosso coração, nós não ouviremos o chamado de Deus para nós e aí após ouvirmos o Deus que nos chama pela abertura do nosso coração, nós damos respostas, nós respondemos a Deus e essa resposta a Deus é a obediência a sua voz, uma vez que nós respondemos ao nosso Deus que nos chama, nós estamos sendo obedientes a sua voz e ao obedecermos a sua voz, nós nos comprometemos com ele, esse compromisso com Deus, essa aliança feita com Deus é o caminho da nossa felicidade, ou seja, o amor, a obediência, a felicidade são essenciais em toda vocação, amor, obediência e felicidade, é essencial em qualquer vocação, seja matrimonial, seja sacerdotal, seja a vida religiosa, seja a condição que você se encontra hoje, é essencial o amor, a obediência e a felicidade e é isso que nós iremos ver nessa tarde. A vocação que primeiramente é um chamado a santidade, todos nós somos vocacionados a vida eterna, esse Deus que nos chama porque nos ama e nós ouvimos a sua voz abrindo nosso coração, damos resposta que é essa obediência e nos comprometemos que é este caminho de felicidade, verdade, nós precisamos ver que vocação é amor, vocação no amor, antes de nós adentrarmos na vocação que é a obediência, nós precisamos ver essa vocação que primeiramente é amor, porque toda vocação é fundamentada no amor, não há vocação sem amor, porque Deus é amor e porque Deus é amor como está na carta de São João, toda vocação ela tem a sua base e a sua sustentação no amor de Deus, nenhuma vocação permanece de pé, nenhuma vocação consegue chegar até o seu fim último, se ela não estiver enraizada no amor de Deus, Deus é amor e porque Ele é amor, Ele nos vocaciona também a este amor e toda vocação ela é fundamentada no amor, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos amar como Jesus amou e nos ama, nós precisamos compreender este amor de Jesus, esse amor que chega até o nosso coração, esse amor que invade todo o nosso ser, como Jesus nos amou, Evangelho de João capítulo 3 versículo 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nosso Deus por amor a cada um de nós, Ele se encarnou, Ele se fez um de nós para para nos amar, para nos remir, para nos perdoar, para nos salvar, vocação no amor, o Senhor como vai dizer, em Filipenses 2, do versículo 6 ao 8, Jesus sendo Deus, despojou-se, tornando-se semelhante aos homens, Ele abaixou-se, esvaziou-se de si, gente, Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o nosso Deus, Ele se encarna no seio da bem-aventurada Virgem Maria, se faz um ser humano como nós, exceto no pecado, para nos amar e para nos ensinar sobre o amor, para nos revelar este Deus que é amor, isso é vocação no amor, e é por isso que nós temos que aprender a amar como Jesus, precisamos aprender a amar como Jesus, Ele esvaziou-se de si mesmo, não perdeu a sua condição divina, mas se fez um como nós, exceto no pecado, abriu mão da sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai, vocação no amor, é abrir mão da própria vontade, para fazer a vontade de Deus, não há como fazer a vontade de Deus, se nós não abrimos mão da nossa vontade, e claro, a nossa vontade, ela está totalmente entranhada a vontade de Deus, porque quando fazemos a vontade de Deus, nós também nos encontramos com a mais profunda das nossas vontades. O Senhor hoje, Ele quer nos ensinar que o amor, a vocação no amor que irá nos impelir para essa obediência, este tema que estamos trabalhando hoje, mas aí nós precisamos amar como Jesus amou, e eu ainda gostaria de citar Filipenses 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, vocação no amor é ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, é pensar como Jesus pensou, é falar como Jesus falou, é agir como Jesus agiu, é sentir como Jesus sentiu, amor, nós precisamos buscar ser como o nosso Senhor, para que você que já encontrou a sua vocação, você que ainda está procurando a sua vocação, já comece a viver essa realidade, de viver o amor como Jesus amou, e de ter os mesmos sentimentos do Senhor, porque o Senhor nos chama a sermos como Ele, e não há vocação que seja destruída quando ela está embasada na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, não há, não há vocação que possa ser destruída, quando ela é edificada na rocha que é Jesus Cristo, e aí nós precisamos pedir estes mesmos sentimentos de Jesus Cristo, esse amor, essa vocação no amor, é também o que eu procuro viver todos os dias na minha vida, eu procuro viver os sentimentos de Jesus Cristo todo dia na minha vida, porque eu sou padre, eu sou sacerdote, em persona, Cristo, eu ajo na pessoa de Jesus Cristo, o meu coração precisa estar no coração de Jesus? Jesus? E aqui, eu gostaria de dar este testemunho, exatamente hoje, 12 de agosto, eu completo oito meses de padre, oito meses de padre, fui ordenado dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora Guadalupe, e aqui eu posso dizer que está um padre que ama Jesus Cristo, aqui está um padre que quer que o seu coração esteja dentro do coração de Cristo, aqui está um padre que busca todos os dias amar o Senhor, mesmo só com oito meses de padre, o meu coração, ele todo dia se deixa inflamar pelo amor de Jesus, nós precisamos deixar o nosso coração ser inflamado pelo coração de Jesus, e eu peço ao Senhor que sempre eu tenha os sentimentos de Jesus, que eu sempre fale como o Senhor, que eu sempre pense como o Senhor, que eu sempre haja como o Senhor, e aqui está esse padre que busca este amor, aqui está um padre que ama a igreja católica, apostólica, romana, ama a Virgem Maria, e ao amar essa igreja, católica, apostólica, romana, aqui também está um padre que ama profundamente a Santa Missa, o único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu preciso dizer, não é por mérito meu, o amor a Jesus Cristo, o amor a Santíssima Virgem, o amor a Igreja, o amor a Santa Missa, é por graça, é graça de Deus, essa vocação no amor, é graça, e todos nós somos chamados a viver essa realidade, gente, amar, 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 nós precisamos amar, e aqui como eu disse, esse padre que ama a Santa Missa, essa graça imerecida, algo tão precioso que eu carrego em vaso de barro, um ministério dado por Deus pela igreja, a um ser humano, a um vaso de barro, mas eu carrego comigo algo precioso, a vocação sacerdotal, ela é preciosa aos olhos de Deus, porque o sacerdote, o sacerdote, como diz os santos da igreja, tem as chaves dos tesouros celestes, o sacerdote, o padre, ele tem as chaves dos tesouros celestes, quando o sacerdote na Santa Missa, ele ergue a hóstia, e ele diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo e o sangue de Jesus, o milagre acontece em toda Santa Missa, que amor é esse, de um Deus, que não somente se encarnou e fez um de nós, mas de um Deus que tem a coragem de se oferecer em cada Santa Missa, porque a Santa Missa é única, na única Santa Missa, mas celebrada todos os dias, ele se oferece para ser alimento para cada um de nós, através das mãos do sacerdote, o padre que é ordenado, recebe a imposição das mãos do bispo, que tem as suas mãos ungidas, ele tem a graça sobrenatural, de trazer esse extraordinário para nós, que é o corpo e o sangue de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, essa graça imerecida, que este padre que está aqui, como eu disse, barro, um vaso de barro, mas que contém um tesouro, esse sacerdócio, ele tem essa graça de trazer o Cristo, e todas as vezes que eu celebro, o meu coração, ele arde de amor, puro mistério eucarístico, que eu celebro, porque ali eu tenho certeza absoluta, que sobre o altar, já não é mais pão e vinho, é o corpo e o sangue de Jesus. Vocação no amor, que nós possamos viver essa vocação no amor, como eu já disse, na condição que você se encontra hoje, mas você também que já encontrou a sua vocação no matrimônio, você que nos acompanha também, que é sacerdote, que é padre, religioso, religiosa, viva a vocação no amor, no amor a Deus, porque aí está a garantia da nossa felicidade, que passa também, por este outro ponto que iremos ver agora, que é a vocação na obediência, porque não tem como nós falarmos de vocação na obediência, se nós não falarmos primeiramente dessa vocação no amor, porque ao sermos vocacionados ao amor, ao sermos chamados a viver o amor a Deus, ao ouvir essa doce voz do Senhor que nos chama, nós precisamos responder, precisamos ser obedientes, e é o que veremos agora, porque nós amamos e ouvimos a voz de Deus, que chama, obedecemos ao seu chamado. Todos nós ouvimos essa voz, talvez você não conseguiu distinguir, distinguir essa voz, mas você a ouviu e deu passos na sua vocação, e uma vez que nós estamos caminhando na nossa vocação, já consumada, ou você que ainda está procurando descobrir qual é a sua vocação, é necessário ser obediente, a obediência, ela é importantíssima, mas, como saber qual é a vontade de Deus? Já se fez essa pergunta? Como saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? É simples, caminhe, continue caminhando, continue dando passos, ninguém descobre a vocação se não der passos, ninguém irá saber qual é a vontade de Deus se não caminhar, mas aí tem um detalhe muito importante, ao caminhar, ao dar passos, é necessário ser fiel, é preciso ser fiel a Deus, na fidelidade Deus vai mostrando para cada um de nós, onde é o nosso lugar, ou qual é a nossa vocação, e mesmo quando nós erramos a direção, o Senhor, Ele nos traz de volta, porque Ele é fiel, e porque Ele é fiel, quando nós somos fiéis, ao Seu chamado, à Sua doce voz, e obedecemos, o Senhor nos direciona, o Senhor nos encaminha. Gente, foi assim, foi assim em toda a história da Sagrada Escritura, foi assim com Abraão, Abraão estava lá na sua terra, Deus diz para Abraão, saia da tua terra com tudo o que tens, e eu te darei uma descendência, e eu te abençoarei, te darei uma descendência maior, maior quantidade do que as estrelas que estão no céu, e Abraão, ele ouve, a voz de Deus, ele abre o seu coração, e ele obedece, e ele se põe a caminho para corresponder, ele se compromete com a voz que ele ouve, e ele sai da sua terra, Abraão já era um homem idoso, gente, o Senhor o chamou, e ele foi, e ele fez a vontade de Deus, porque ele ouviu o seu chamado, e ele obedeceu, foi assim também com Moisés, Moisés, ao subir o Monte Horebe, a montanha do Senhor, a montanha sagrada, numa sarsardente, Deus se apresenta para Moisés, e diz para ele, Moisés, eu quero que você vá, e liberte o povo do Egito, das mãos do faraó, e Moisés, mas Senhor, essa missão é muito grande, essa missão é muito grande, eu sou gago, como eu farei? O Senhor disse, obedeça Moisés, e Moisés obedeceu, e ele foi, pela graça de Deus, pela força de Deus, ele libertou aquele povo, do Egito, abriu o mar vermelho, tirou a água da pedra, porque um homem, que obedeceu, a Deus, fez a vontade de Deus, ouviu a sua voz, e obedeceu, foi assim também, com o profeta Jeremias, que linda história, do profeta Jeremias, mas também marcada, de muita aprovação, o profeta Jeremias, o Senhor, chama ele, e ele diz, ah Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, e Deus diz para ele, não digas, eu não sei falar, tudo que, eu te ordenar, fales, eu estarei contigo, eu coloquei, eu colocarei as palavras, na tua boca, Jeremias, e Deus, toca, na boca de Jeremias, e o homem, é um dos grandes profetas, do antigo testamento, anunciou, e denunciou, e fez a vontade de Deus, porque, ele ouviu, a voz do seu Senhor, e, obedeceu, vocação, na obediência, e, claro, não poderia deixar de dizer, já no novo testamento, o anjo aparece, a uma virgem, chamada Maria, e diz para ela, encontraste graça, diante de Deus, irás conceber, pela força do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, te envolverá, e Nossa Senhora, só diz, como se dará isso, e o anjo explica para ela, e ela diz, faça-se em mim, segundo, a tua palavra, e o verbo se fez carne, e o tempo se muda, em antes de Deus, em antes de Cristo, e depois de Cristo, a Virgem Maria, com o seu sim, divide o tempo, gente, em antes de Cristo, e depois de Cristo, que maravilha, o sim que muda, o rumo da história, da humanidade, da nossa salvação, por quê? vocação no amor, e vocação na obediência, ela ouve a voz de Deus, e diz, sim, e claro, também não foi diferente comigo, eu, conheci Nosso Senhor, pessoalmente, experiência, forte, que eu fiz com Nosso Senhor, em 4 de dezembro de 2004, aqui no Centro de Evangelização, Dom João Impólito de Moraes, fiz uma experiência pessoal, com Nosso Senhor Jesus Cristo, que mudou, definitivamente, a minha vida, no ano de 2005, eu tive a minha, eu tive o meu batismo, no Espírito Santo, onde também, transformou a minha vida, e o Senhor, também em 2005, Ele me vocacionou, ao sacerdócio, eu estava, perto do Auditório São Paulo, aqueles que já vieram, a Canção Nova, os que estão aqui, tem o Auditório São Paulo, e eu ali, ao lado do Auditório São Paulo, olhando para as montanhas, de uma das muitas vezes, que eu vim aqui, para a Cachoeira Paulista, em 2005, ainda não era da comunidade, olhando para as montanhas, eu me lembro, que vinha um padre, com os jovens, aquele padre, sai de perto, daqueles jovens, vem até mim, e começa a conversar comigo, e ali naquela conversa, eu me lembro, que o padre, disse, você já pensou, em ser padre? Aquilo, estremeceu, o meu interior, você já pensou, em ser padre? E ali, eu pensei, pela primeira vez, em ser padre, e depois que ele disse, os jovens o chamaram, ele já foi falando, e saiu, e eu fiquei, com aquela pergunta, no meu interior, e aquilo, movimentou, todo o meu interior, e olhando, para aqueles montes, eu comecei, a pensar, ser, padre, o senhor, falava, ao meu coração, o senhor, me chamava, e ali, eu comecei, a abrir o meu coração, porque eu ouvia, a voz de Deus, e ali, eu quis, começar a responder, e eu me lembro, que, naquela noite, eu voltei, para o lugar, onde eu estava, hospedado, e rezando, 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 no quarto, o senhor, me inspirou, a abrir a palavra, eu peguei, a bíblia, naquele momento, de oração, porque eu tinha, ouvido, aquela, pergunta do padre, aquilo estava, movimentando, o meu interior, e quando, eu, abro a palavra, os meus olhos, caem, numa frase, tu és, sacerdote, eternamente, os meus olhos, caíram nessa frase, tu és, sacerdote, eternamente, eu me lembro, que eu só vi, o nome do livro, a hora que eu li, a frase, eu fechei a bíblia, meu coração disparou, e ali, eu não tive, mais dúvida, que o senhor, me vocacionava, me chamava, ao sacerdócio, não tive dúvida, nenhuma, mas aí, começou um grande processo, porque, eu levei, três anos e meio, para tomar a decisão, no caminho do senhor, nesse sentido, de responder, a minha vocação, porque eu tinha certeza, da parte de Deus, mas nesses três anos, e meio, eu também tive certeza, da minha vontade, porque como eu disse, a vontade de Deus, no fundo, também, é a mais profunda, vontade, do nosso coração, então, eu tinha certeza, da vontade de Deus, e ali, se entranhou, a vontade do senhor, com a minha vontade, e eu respondi, para ele, nessa vocação sacerdotal, dei o meu sim, e para a honra, e glória de Deus, eu estou aqui hoje, com oito meses de padre, podendo, celebrar a santa missa, podendo, confessar o povo de Deus, ministrar os sacramentos, um tesouro, e merecido, a um padre, que hoje, pode dizer para vocês, que nesse caminho, vocacional, vocacionado ao sacerdócio, é o padre mais feliz do mundo, não tenho dúvida nenhuma disso, e que o senhor, me dê a graça, de corresponder, porque, não basta, apenas dizer, o sim, só lá atrás, quando o senhor, nos chama, quando ele me chamou, ao sacerdócio, quando ele te chamou, ao matrimônio, quando ele te chamou, a vida consagrada, ou na condição, que você se encontra, hoje, você é vocacionado, a santidade, você é vocacionado, a eternidade, nós precisamos, dar aquele sim, que nós demos lá atrás, todos os dias, até o nosso último suspiro, porque a promessa de Deus, é vida eterna, para cada um de nós, mas, obedecer, também, tem, as suas, provações, e uma pessoa, quando ela, desobedece, ela se tira, da direção, da direção certa, então, nós temos aqui, um problema, por quê? A desobediência, ela nos tira, da direção certa, a desobediência, ela nos faz, caminhar, contrários, contrário, à vontade de Deus, por isso, nós precisamos, obedecer, para que nós, não saiamos, do caminho, do senhor, para a nossa vida, não podemos, desobedecer, precisamos, ser obedientes, à voz de Deus, e foi assim, que aconteceu, vocês sabem, muito bem, com Jonas, olha o que acontece, quando uma pessoa, ela desobedece, Jonas, Deus, o chama, o vocaciona, a profetizar, na cidade, de Nínive, e Jonas, desobedece, a palavra, diz que ele, foge, da face, de Deus, foge, da face, de Deus, e Jonas, pega outro caminho, ele entra, num caminho, e vai, ele entra, num navio, e vai para, Tarsis, e Deus, tinha dito para ele, vai para, Nínive, e aqui, o que eu irei contar, nós podemos, aplicar, em todos os sentidos, da nossa vida, quando o senhor, nos mostra a direção, que nós precisamos, caminhar, e Jonas, ele pega o navio, e quando ele, está indo para, Tarsis, ao invés de Nínive, que era a vontade, de Deus, começa uma grande, tempestade, o navio, é jogado, de um lado, para o outro, e ali, uma grande, tribulação, naquela embarcação, e aí, começa, o que acontece, com todas as pessoas, que desobedecem, sabe o que acontece, a pessoa, que desobedece, ela só, desce, ela desce, na sua vida espiritual, ela desce, na sua vida humana, ela desce, em todos os sentidos, da sua vida, ela só desce, porque Jonas, estava no navio, desceu para o porão, estava dormindo, no porão, Jonas, depois, ele é jogado, no mar, desce para o mar, Jonas, depois, ele é engolido, por um, peixe, desce, para o fundo do mar, só desce, desobedecendo, aquele homem, só desceu, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu, dentro da boca, daquele peixe, mas aí, é que está o bonito, Jonas, dentro, da barriga, daquele peixe, ele se arrepende, e ele faz, uma oração, a Deus, e ao fazer, a oração, a Deus, que ele queria, fazer, a vontade, de Deus, ele é jogado, na praia, e ali, ele se dirige, a Níneve, e ele, profetiza, na cidade, de Níneve, e aquele povo, é salvo, meu irmão, e minha irmã, quando nós, fazemos a vontade, de Deus, quando nós, somos, obedientes, a vocação, que o Senhor, nos chama, e aí, nós, profetizamos, no nome do Senhor, nós, salvamos, vidas, no nome do Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós, salvamos vida, uma vocação, no amor, uma vocação, na obediência, é uma vocação, que faz a vontade, de Deus, em tudo, e por isso, leva salvação, para os outros, você, e eu, nós, somos chamados, a levar, salvação, aos outros, e não fazer, como Jonas fez, no primeiro momento, de desobedecer, porque Deus, fala o nosso coração, Deus, fala o nosso coração, e nós, precisamos ouvir, e nós, precisamos responder, com obediência, precisamos, e que bonito, eu sou devoto, de São Pio, de Pietreutina, e Padre Pio, ele diz algo, muito bonito, em relação a isso, Padre Pio diz assim, onde não há obediência, não há virtude, ou seja, obedecer, nos leva, a ser, pessoas, virtuosas, Padre Pio diz, onde não há obediência, não há virtude, onde não há virtude, não há bem, não há amor, e onde não há amor, não há Deus, porque Deus é amor, e sem Deus, não se chega, ao paraíso, olha como que tudo, está ligado, olha como que tudo, está ligado, vocação, no amor, vocação, na obediência, e Padre Pio, continua dizendo, tudo isso, é como uma escada, se falta um degrau, caímos, ou seja, onde não há obediência, não há virtude, onde não há virtude, não há bem, onde não há amor, e onde não há amor, não há Deus, e sem Deus, não se chega, ao paraíso, não pode faltar, nenhum, destes degraus, na nossa vida, amor, obediência, porque, tudo isso, é importante, para que nós cheguemos, neste último ponto, vocação no, amor, nos faz viver bem, a vocação na, obediência, que irá gerar, a vocação, feliz, vocação na felicidade, quando nós vivemos, o amor, a obediência, naturalmente, consequentemente, nós também somos, felizes, quer ser feliz, quer viver a felicidade aqui, a verdadeira alegria, viva a vocação no amor, viva a vocação na obediência, mesmo, quando, tudo for muito difícil, porque, obedecer, exige, exige sacrifícios, renúncias, é verdade ou não é? Renúncias, a vocação sacerdotal, ela é bela, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, mas, exige sacrifícios, o padre, ele é um homem do sacrifício, e ele só conseguirá cumprir, aquilo que o senhor espera dele, se ele viver no amor, na obediência, aqueles que são casados, só conseguirão viver, no amor, na obediência, os sacrifícios do dia a dia, você passa por tribulações, sim ou não? você passa por dificuldades? Há circunstâncias que você olha e diz, eu não sei o que fazer? Permaneça firme, meu irmão e minha irmã, continue firme, porque no amor, e na obediência, primeiramente a Deus, e a sua vocação, você encontrará, todos os meios, para perseverar, e será feliz, e viverá, a felicidade, por isso, a vocação no amor e na obediência, é uma vocação que nos faz felizes, a vocação vivida, de forma plena, ela tem essa consequência, da felicidade na nossa vida, mas aí, é preciso primeiramente, decidir-se pelo tudo, não tenha medo, de se decidir, pelo tudo, que é Deus, isso é para todos, não é só para o padre, não é só para os religiosos, para todos, nós precisamos, nos decidir, pelo tudo, porque, Deus, não, nos tira, nada, quando nós, respondemos a nossa vocação, mas ele nos dá tudo, ele nos dá, ele mesmo, ele nos dá, ele mesmo, ele nos dá, a sua presença, ele nos dá, a felicidade, por isso, é necessário, decida-se, primeiramente, por Deus, porque aí, as outras coisas, irão bem, porque quando nós, não tomamos essa decisão, de viver a vocação, no amor, na obediência, que vai gerar, essa vocação, feliz, vai parecer, que nos falta algo, mesmo estando, na nossa vocação, e Deus, não quer isso, às vezes, falta só, se decidir, totalmente, por Deus, porque, é que eu preciso dizer, quando a nossa vida, espiritual, a nossa vocação, está, entranhada, em Deus, e a nossa vida, espiritual, está em dia, todas as outras coisas, vão se organizando, todas as outras coisas, vão, caminhando, e nós vamos, tendo força, para dar passo, após, passo, porque o Senhor, Ele nos quer feliz, e felicidade, não é ausência, de sofrimento, e felicidade, não é ausência, de tribulação, na vocação, felicidade, é a certeza, de pertencer, a Deus, toda vocação, precisa, ter essa marca, de pertença, a Deus, ao pertencermos, a Deus, nós encontramos, essa felicidade, e eu gostaria, de ler aqui, o que Santo Agostinho, nos ensina, olha que bonito, ele diz, e como ei, de te buscar, Senhor, quando te procuro, meu Deus, estou, à procura, da felicidade, olha que bonito, aqui a gente, entende, que uma pessoa, que primeiramente, não busca Deus, e ela busca, as coisas, busca primeiramente, as pessoas, busca, muitas coisas, e não primeiramente, a Deus, ela terá dificuldade, de encontrar, a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade, ela se encontra, primeiramente, em Deus, porque só Deus, pode nos fazer feliz, só Deus, pode nos fazer, plenamente feliz, só Deus, e aí, Agostinho, continua, procurar-te-ei, para que minha alma, viva, porque meu corpo, vive, de minha alma, e minha alma, vive, de ti, como então, devo buscar a felicidade, olha a pergunta, como então, devo buscar a felicidade, Agostinho, a felicidade, é estar, intimamente, unido, a ti, ó Deus, permanecer, unidos, a Deus, é, ser, feliz, vocação, no amor, vocação, na obediência, gera, felicidade, quando nós, procuramos, de todo o coração, o nosso Deus, nós não encontramos, somente Deus, claro, ele é o tudo, mas nós encontramos, também, a nossa felicidade, isso, em toda, vocação, seja ela, qual for, e na condição, que você se encontra, hoje, na sua vida, responder, ao chamado, de Deus, isso é, em toda, vocação, é responder, àquele, que é a causa, da nossa felicidade, e eu, finalizo, dizendo, aquilo, que, São Tomás de Aquino, nos ensina, a vocação, depende, do auxílio, de Deus, Santo Tomás, diz, que, toda vocação, depende, do auxílio, de Deus, não, é, possível, corresponder, até o fim, seja, qual for, a sua vocação, eu, na minha vocação, ao sacerdócio, se não for, pelo auxílio, de Deus, pela graça, de Deus, a graça, de Deus, nos mantém, de pé, mesmo, nos momentos, mais difíceis, mesmo, nos momentos, onde, nós, já não, encontramos, mais saída, mesmo, nos momentos, onde, a dor, bate, a nossa porta, a enfermidade, mesmo, onde, nós, estamos, sendo, roubados, pela tristeza, pela depressão, por tantas circunstâncias, da vida, é, possível, ser feliz, na obediência, e no amor, é, possível, mas, precisamos, entender, que, é, necessário, o auxílio, de, Deus, a nossa, força, humana, por si só, não, é, o suficiente, precisamos, reconhecer, quebrar, todo orgulho, vaidade, soberba, e, reconhecermos, que, nós, precisamos, do auxílio, de, Deus, para, vivermos, bem, a nossa, vocação, é, graça, de Deus, e, resposta, de cada um, de nós, que, nos fará, ir, até, o fim, na nossa, vocação, que, nos levará, à eternidade, por isso, meus irmãos, e minhas, irmãs, neste tema, vocação e obediência, nós fizemos este caminho, o amor, a obediência, e a felicidade, são, essenciais, para toda, vocação, toda, vocação, a vocação, no amor, nos leva, a sermos, obedientes, e a consequência, será, a felicidade, por isso, a igreja, nos ensina, que a vida, no espírito, realiza, a vocação, do homem, e nós, iremos pedir, este Espírito Santo, essa graça, de Deus, porque, nós, não queremos, caminhar, sozinhos, se, até o dia, de hoje, você, caminhou, sozinho, agora, é o momento, de tomar, essa decisão, de caminhar, com o Senhor, de buscar, o auxílio, no Senhor, de buscar, essa força, do Espírito Santo, vamos pedir, a graça, de Deus, para que, nós, possamos, nele, permanecermos, fiéis, na vocação, que ele, te chamou, mas, também, você, que, ainda, está, caminhando, para descobrir, a sua vocação, ame, seja, obediente, seja, fiel, e Deus, te mostrará, o caminho, e com certeza, você, será, muito, feliz, peçamos, ao Senhor, que ele, nos ajude, cantemos, quantas vezes resisti, mas me deixei vencer, pela força da tua voz, que insisti em me chamar, fidelidade me pediu, coragem enxertou em mim, capacitou-me a dar passos, reze com essa música, na tua vontade, o que me faz prosseguir, é hoje acreditar, que tocarei nos frutos, da tua promessa, diante das dores, do deixar, não vou desistir, maestro, tu és, da nossa canção nova, eu não quero mais olhar, pra trás, me faz sentir, de novo, o sabor, de querer doar, pra minha vida inteira, pra ti, Senhor, não olhar com tristeza, pelo que deixei, mas com gratidão, pra tudo que eu já ganhei, vou continuar, deixando, tudo, pelo tudo, eu não quero mais olhar, pra trás, eu não quero mais olhar, pra trás, me faz sentir, de novo, o sabor, de querer, doar, a minha vida inteira, pra ti, Senhor, não olhar, com tristeza, pelo que deixei, mas com gratidão, pra tudo, que eu já ganhei, vou continuar, deixando, tudo, pelo tudo, é isso que nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, nós queremos deixar tudo, pelo tudo que é o Senhor, dai-nos a graça, Senhor, porque primeiramente, vem a vocação, a santidade, todos nós somos vocacionados, a sermos santos, todos nós somos vocacionados, a vida eterna, mas para isso, Senhor, nós precisamos, nos despojar, nos despojar, de tudo aquilo, que ainda tem nos impedido, de viver a vocação, no amor, nós ainda temos parado, Senhor, em outros amores, meu irmão, e minha irmã, coloque agora, na presença do Senhor, o Seu desejo, a Sua decisão, pelo tudo, e de colocar em segundo lugar, os outros amores, que até o dia de hoje, tem ocupado o primeiro lugar, no Teu coração, coloque Jesus Cristo, no centro, da Tua vida, no centro do Teu coração, porque só aí, nós conseguiremos realmente, trocar tudo, pelo tudo, porque, Deus, é o nosso tudo, e é nele, na obediência a Ele, na fidelidade a Ele, que nós encontramos a felicidade, coloque, você que está aqui, você que está em casa, coloque nesse momento, a sua vocação, na presença do Senhor, coloque, coloque a sua vocação, na presença do Senhor, você que, está passando por, grandes tribulações, você que estava pensando, até mesmo, em desistir da sua vocação, seja ela, matrimonial, ou religiosa, ou até mesmo, talvez você sacerdote, renove, renove, permita que o Senhor, renove, e tome consciência, novamente, desta verdade, o tudo, é Deus, e quando nós, abraçamos, o tudo que é Deus, nós conseguimos, caminhar bem, na nossa vocação, porque Ele, nos orienta, no Seu amor, vamos preparar, para cantar, novamente, essa música, e com a mão, no Seu coração, se abandone, se abandone mesmo, e você, que ainda, não descobriu, qual é a sua vocação, peça ao Senhor, que no tempo oportuno, que no momento certo, Ele te revele, mas continue dando passos, continue caminhando, na felicidade, na fidelidade, e na obediência, ao Senhor, quantas vezes resisti, mas me deixei vencer, pela força da Tua voz, e insisti em me chamar, fidelidade, fidelidade me pediu, coragem enxertou em mim, capacitou-me a dar passos, na Tua vontade, o que me faz prosseguir, é hoje acreditar, que tocarei nos frutos, da Tua promessa, diante das dores, do deixar, não vou desistir, maestro, Tu és, da nossa canção nova, eu não quero mais olhar pra trás, e faz sentir de novo o sabor, de querer doar a minha vida inteira, pra Ti, Senhor, não olhar com tristeza, pelo que deixei, mas com gratidão, pra tudo que eu já ganhei, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, eu não quero mais olhar pra trás, eu não quero mais olhar pra trás, me faz sentir de novo o sabor, o sabor, de querer doar a minha vida inteira, pra Ti, Senhor, não olhar com tristeza, pelo que deixei, mas com gratidão, pra tudo que eu já ganhei, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, vou continuar deixando, canta isso, vou continuar deixando, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, tudo pelo tudo, Obrigada, Senhor, por ser o nosso tudo, obrigada, Senhor, por voltar para o centro das nossas vidas, obrigada, Senhor, por ser o centro, do nosso casamento, do sacerdócio, por ser o centro, Senhor, você que é, talvez religioso, que esteja, também acompanhando, por ser o centro da sua vocação, obrigada, Senhor, porque o Senhor, toma as rédeas da nossa vida, nas Tuas mãos, e porque o Senhor, volta a ser o nosso tudo, assim como São Francisco de Assis, reconheceu, o nada, que Ele era, o nada que nós somos, e o tudo que é Deus, obrigada, Senhor, obrigada, por voltar a ser esse tudo em nós, porque nós desejamos, porque nós aceitamos, porque nós Te damos, as chaves da nossa vida, nas Tuas mãos, Senhor. Tudo pelo tudo, vou continuar deixando, tudo pelo tudo, onde está precisando de renovação na sua vocação? Enquanto o Padre ia falando, talvez você se encontrou, em várias circunstâncias, situações, que tem te trazido, muito mais tristeza, do que alegria, e felicidade, e você se perguntava, eu quero essa felicidade, que brota de uma vocação, do amor a Deus, eu quero, o Senhor nesse momento, está nos dando essa graça, de renovação, tome posse, meu irmão e minha irmã, na vocação que você se encontra, ou na condição que você se encontra, tome posse dessa renovação, Deus, Ele tem o poder, de renovar todas as coisas, de fazer nova, todas as coisas, e talvez hoje, o que você está precisando, é dessa renovação, de voltar, a sentir a alegria, de estar em família, de voltar, a sentir a alegria, de rezar, de estar na presença de Deus, quantas pessoas perderam, essa alegria, essa felicidade, de se colocar na presença de Deus, como é bom, estarmos na presença de Deus, deixar que o Senhor, envolva todo o nosso ser, como é bom, permita-se, ser envolvido por Deus, nesse momento, e peça a Ele, que renove a sua vocação, eu, Padre Márcio Leandro, na condição de sacerdote, eu peço, por todos os padres, que a vocação, sacerdotal, seja renovada, que a partir, dessa vocação, os sacerdotes, possam realmente, viver, essa alegria, profunda, essa felicidade, profunda, de ser padre, de celebrar, a Santa Missa, de confessar, o povo de Deus, de todos os outros, sacramentos, de ouvir, o povo de Deus, de auxiliar, de orientar, dai Senhor, a graça, a todos os sacerdotes, para que renovem, a sua vocação, porque vocação, também é vida, vivifica no Senhor, com a tua presença, renova no Senhor, porque nessa tarde, nós estamos entendendo, que o amor, a ti, nos faz, trocar, todas as coisas, primeiramente, por ti, que é o tudo, buscar em primeiro lugar, o reino dos céus, e tudo, vos será dado, por acréscimo, buscar o reino dos céus, é buscar o Senhor, que é o nosso tudo, e nele, nós encontramos, toda a felicidade, na nossa vocação, na condição, que você se encontra, por isso, cantemos mais uma vez, com a mão, no nosso coração, para que, através dessa canção, a palavra, possa produzir frutos, no nosso interior, a palavra, possa frutificar, frutos de amor, frutos de obediência, frutos de felicidade, cantemos, eu não quero mais, olhar para trás, me faz sentir, de novo, o sabor, de querer, doar, a minha vida, inteira, pra ti, Senhor, não olhar com tristeza, pelo que deixei, mas com gratidão, pra tudo, que eu já ganhei,